TV GD A fama de celeiro de craques tem despertado o interesse de observadores de clubes de futebol cada vez mais em organizar torneios e jogos em Londrina e região. Daqui saíram jogadores que hoje embrilham no futebol brasileiro e mundial. Desta vez quem enviou o seu observador técnico foi o Desportivo Brasil de Porto Feliz São Paulo. O professor Ailton durante esse torneio realizado no estádio VGD ficou o tempo todo ao lado do coordenador da base e escolinha do Londrina Francisco Alencar responsável pela realização deste evento. Londrina, Escola First e Greminho marcaram presença. João, você sabe que esse torneio está servindo especificamente para vocês serem observados. Tem gente lá de fora observando vocês. Essa situação deixa vocês inibidos ou vocês jogam à vontade? Deixa um pouco, né? Mas tem que pensar na tranquilidade e fazer um bom papel. Dirigentes, técnicos e jogadores reconhecem a importância desse evento para a formação profissional desses jovens atletas. Eu sinto esse tipo de torneio para observação. O garoto, você costuma preparar ele e avisar que tem alguém do lado de fora e que ele está cedo observado? Eu aviso durante os treinamentos e já é uma motivação por si só, para jogar no VGD, jogar contra duas agremiações da cidade que tem um know-how excelente. Eles vêm todos motivados para jogar, já sabendo, às vezes não sabem nem por nós, mas pelos próprios amigos que jogam futsal com eles, jogam em outras agremiações e eles ficam sabendo. Muita gente acha que seria até melhor ele ficar sabendo, porque tem garoto que sente, né? Mas que o outro fica meio encabulado. É, exatamente. Tem os dois lados. Tem uns que sentem a pressão, sentem que tem que dar um pouco mais e outros se motivam. É por aí que dá para ver também a personalidade do menino, né? Exato. Mas, Altair, eu até prefiro que ele saiba, como você me salientou, a personalidade. São nesses momentos que eles vão crescer. Já começa desde já. Poxa, jogar no VGD, estádio do Londrina, onde a maioria aqui torce para o Londrina. Tem alguém observando? Motivação mais para quê? Ele está com quantos anos hoje? Com 12. Com 12. Já pensa seriamente em ser jogador de futebol ou é um passatempo? Não, vou ser jogador de futebol. No futuro, você espera jogar em qual posição? Hoje você vem jogando de zagueiro, de volante. Qual que é a sua realmente? Volante. Você gosta de jogar ali do meio para frente ou como o primeiro volante? Como o primeiro volante. Dando a retaguarda ali para as águas. Sim. É importante, né? Sim. E aí, no futuro, time que passa pela sua cabeça jogar? Ah, Real Madrid, Master City, grandes clubes. Foi isso. Sim, mas se tudo der certo, se nada der certo lá na Europa, é time brasileiro aqui em Alquimia. E aí, no futuro, time que passa. E aí, no futuro, time que passa pela sua cabeça. Obrigado.